Deixa eu mostrar uma reportagem pra você agora Imagina você, minha senhora, minha amiga, que tá assistindo a gente Andando pela rua, de repente você se depara com uma cena como essa O cara fazendo gestos obscenos A moça vai passar, ó, a menina saiu correndo Você viu ali? O cara desceu do carro, abaixou as calças A menina que vinha na direção do rapaz, saiu correndo Isso aconteceu num ponto de ônibus A menina ficou desesperada Só que esse safado aqui, ele não imaginava que tinha uma câmera de segurança Olha o que ele faz, ó Ele desce do carro, pode encher a tela, na maior cara de pau Na maior cara de pau, ele desce e abaixa as calças Aí a menina tá vindo, a menina correndo lá, ó A hora que a menina viu o cara com as calças abaixadas Com os balangas andando de fora O que que ela fez? A menina saiu correndo Esse cara tem que ser preso Porque não é a primeira vez que ele faz isso, não A menina tava esperando o ônibus no ponto Indo pro trabalho E tem que passar por essa situação constrangedora A menina ficou apavorada Ela, inclusive, conversou com a nossa equipe Ela deu uma entrevista sobre o que aconteceu Veja comigo a reportagem completa O carro entra na rua e para As imagens não mostram, mas na esquina, uma mulher espera sozinha no ponto de ônibus Um homem passa pela rua Em seguida, outra mulher caminha Depois que o local fica vazio, o motorista desce do carro prata Dá a volta e parece pegar alguma coisa dentro do veículo Sem se preocupar em ser visto, ele abaixa a calça e faz gestos obscenos Assustada, a mulher que estava no ponto de ônibus sai correndo O homem entra no carro e vai embora A mulher, vítima do assédio, prefere não mostrar o rosto Ela conta que ficou com medo e gritou quando percebeu o que estava acontecendo Entrei em desespero, corri para a minha casa Chamei meu pai, meu pai desceu, foi atrás de mim E aí sumiu, mas é um perigo isso Imagina ele pegar uma pessoa que esteja na rua sozinha Ou uma pessoa que não tem a mesma reação que eu tive No dia seguinte, Jorge, que é pai da vítima Pediu a um vizinho as imagens das câmeras de segurança da rua Ele não gostou nada do que viu Sentimento de... A gente fica de revolta, né? Outra filha dele também sofreu assédio na mesma região da cidade O cidadão, ele parou o carro Ele estava despido, né? Da cintura para baixo E aí, quando ela viu, ela correu também A vítima acredita que com a divulgação do vídeo Outras mulheres que tiverem sido assediadas pelo suspeito Poderão reconhecê-lo Quem vê ele, gente, pode procurar a polícia Ele está ao 190 Para poder me ajudar Porque eu estou defendendo Não só a mim, mas como todas as mulheres Quem mora na região de Betinho Na região de Contagem Porque ele pode estar por aí Então a gente tem que encontrar esse cara Para poder ver se consegue prender Porque o lugar dele não é na rua, não É atrás das grades Faz muito bem a moça de dar entrevista Fez muito bem o pai dela de ir atrás Conseguir as imagens das câmeras de segurança Que inclusive dá para puxar a placa do carro desse sem vergonha E olha a menina correndo A hora que ela viu O cara desce do carro Aí ele entra no carro Ô Lombardi Isso é sem vergonha? Isso é loucura? Não, isso é safadeza mesmo É E tem que pagar pelo que fez Claro que não tem dúvida nenhuma E olha Dá para se a polícia se interessar Ah, mas está difícil ali para anotar a placa Deve ter câmeras adiante Porque já tem a marca do carro É só a polícia se interessar Porque esse sujeito aí Deve estar fazendo isso Há muito tempo Agora, com a imagem na televisão Com a Record mostrando Eu acredito na força do jornalismo da Record